Nós falamos aqui no A Casa é Sua sobre mudanças no regime de trabalho que são provocadas, logicamente, por essa pandemia e com a ascensão, logicamente, do home office. E hoje a gente segue falando sobre esses impactos na nossa vida. Pois é, Toto, só que hoje a pauta é voltada para a educação. Assim como as aulas regulares das crianças e adolescentes, as escolas de idiomas também precisaram migrar para o ambiente online. A gente vai bater um papo agora com o gerente da Escola de Idiomas KNN, Hugo Corrade, que já está aqui com a gente. Bom dia, Hugo. Seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. E eu começo perguntando o seguinte, um ano dessa pandemia e como é que foi o impacto da pandemia do coronavírus desde o ano passado nas aulas da KNN? Bom dia mais uma vez. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, na verdade, o ano passado foi mais complicado, né? Quando tudo aconteceu, a pandemia chegou, a gente teve que migar para as aulas online. A gente nunca tinha feito aulas online na vida, mas nossos professores foram treinados, a nossa franquia também nos deu um suporte muito grande. Hoje, agora a gente teve que voltar novamente às aulas online. A gente consegue estar dando umas aulas um pouco mais didáticas, mais fortes. A gente está conseguindo desenvolver legal. Então, os alunos hoje estão conseguindo se adaptar melhor a esse novo ambiente de aulas. Hugo, teve uma época nesse ano aí que os alunos voltaram a ter aulas presenciais. Você acha que eles estavam se acostumando ou estavam se acostumando com a forma virtual ou isso não chegou a prejudicar? Bom, Totó, na verdade, muitos dos alunos preferem realmente presencial. Quando você procura uma escola de inglês e de idiomas e vai até ela tudo para fechar um contrato, geralmente eles querem presencial mesmo, né? Então, muitos alunos acabam entendendo o momento, se adaptam, mas o presencial para eles geralmente é o que eles mais conseguem estar assimilando o inglês e tudo mais. Apesar que hoje em dia, com essa nova ordem mundial, vamos dizer assim, praticamente acho que vai se tornar corriqueiro esse tipo de curso. A gente vai ter que se adaptar a essa nova geração, a essa nova geração de cursos. E hoje os nossos alunos estão todos adaptados. A gente enviou um recado para todos dizendo que essa semana seria online e todos aceitavam de boa, tranquilo, estamos tendo aulas perfeitas, então foi tudo mais tranquilo. Hugo, e aí com relação à eficiência dessas aulas virtuais, né? Porque presencialmente, quando é criança, adolescente, o professor está ali, né? O teacher está ali em cima, puxando a orelha, cobrando, né? Fiscalizando tarefa. Corrigindo, né? Principalmente de adulto, que adulto também gosta de driblar os teachers. Gosta de gambelar. E aí no virtual, né? Nem por isso a eficiência é deixada de lado? Como manter a eficiência do curso? Olha, realmente os adultos dão mais trabalho do que as crianças, viu? Mas aqui na nossa, na verdade, é um sistema um pouco mais prático. A gente manteve o mesmo horário da aula, o mesmo horário que era no presencial, com a mesma turma, os mesmos alunos, só migrou para o ambiente online. Então, eles ficam ao vivo com o professor, o professor está ao vivo ali, todos os colegas da sala estão ao vivo juntos, né? Então, ali a gente consegue estar controlando. E isso é mais fácil de estar fazendo, né? Está mais fácil de estar ensinando dessa forma. Afinal, estão todo mundo ao vivo ali, o professor consegue chamar um, chamar outro, falar lá, não sei o quê, puxa aqui, puxa ali. Eles são juntos. Só migrou para o virtual. Deixou de ser na sala de aula, passou a ser na sala virtual, mas é ao vivo, é junto com o teacher e os cinco, seis alunos juntos, todo mundo junto na mesma sala. Então, consegue dar aquela puxada de orelha melhor. Não tem a ver essa coisa de aula virtual, é aula EAD, é isso que você está dizendo? Isso. Tem o sistema EAD, que é aquela aula gravada, em que o aluno entra na internet. Essa, eu acredito ser um pouquinho mais complicado, porque o aluno dá, vou ver depois, vou ver depois, sempre deixa para depois. O nosso sistema, ele é ao vivo. Então, você vai entrar no horário, que sempre que você estaria na escola, você vai entrar na sua aula online. Você vai entrar com seus colegas, seus colegas vão entrar na mesma turma, você vai ver eles ao vivo, vai conversar eles ao vivo, vai trocar em vivo. Simplesmente vai ser a substituição da sala presencial pela sala online. É essa que está acontecendo na nossa escola. A gente fez essa troca. E também não dá para colar, né, Hugo? Não. Está todos os amiguinhos juntos, mas não dá para colar. Não tem como colar, não tem como colar. A gente consegue estar migrando da melhor forma possível ali. E aí, o professor também foi ensinado a estar fazendo da melhor forma e puxar o aluno e conseguir estar fazendo um ensinamento bem legal com a nossa metodologia. É, precisou adaptar, né? Tudo aquilo que a gente vem falando já ao longo... Precisamos. ...desse último ano, né? Tudo se adaptando à educação também. E por falar nisso, né? Uma nova era, né? A gente viveu, assim, um ano de muitas expectativas de que fosse virar o ano, a ascensão da vacina, tudo isso fosse dar uma barrada na Covid. Mas não é o que na prática a gente está vendo, né? E diante desse cenário, Hugo, como é que dá para ter boas expectativas? E quais são as expectativas voltadas aí para uma escola que tem um segmento tão bem definido, né? Que é aula de idioma para um ano pandêmico, né? Porque, infelizmente, a realidade é 2021 enfrentando a pandemia ainda. Passando de novo. Não tem como negar, né? Não dá para achar que é só essa semana, é só esse decreto. 2021 será um ano pandêmico, assim como o ano passado. Mas é aí, né? Quais as expectativas? Olha, eu acredito que esse ano a gente está mais preparado para isso. Apesar de estar estourando casos piores do que o ano passado, o brasileiro está mais preparado, já conhece o vírus, já conhece a forma de se precaver, já conhece a forma que ele passa, que ele transmite. Então, eu acho que esse ano pandêmico vai ser um ano de mais ensinamentos e a gente vai estar preparado para enfrentá-los, né? Que nem na nossa escola a gente está se preparando o tempo inteiro, seja voltando presencial, não seja voltando presencial, né? Querendo ou não, vai ser diferente, as aulas presenciais são diferentes. Do que sempre foi. E acredito que nesse ano, no nosso segmento, por exemplo, o desemprego que está assolando a porta de todo mundo aí, a crise econômica que a gente está passando, o nosso segmento é um segmento muito importante nesse caso, nesse ponto, onde vai te trazer algo diferenciado. As empresas hoje em dia, elas estão pensando duas, três, quatro vezes antes de escolher o funcionário. São poucas vagas que estão abrindo no mercado. Então, quem tem uma especialização, um curso de idiomas e tudo mais, acaba com um passo à frente. Então, a procura, eu acho que vai ser mais por isso, por esse mundo econômico que está indo embora a nossa aí, essa economia nossa que está no fim do poço aí. e a gente vai precisar se especializar cada vez mais. Então, a gente vai conseguir. Com certeza, Hugo, com certeza a gente vai conseguir passar por mais essa. A gente passou por um ano aí, né? É, pois é. Aqueles, a gente esperava. Eu acho incrível isso. A gente tem a expectativa que quando termina um ano e começa um outro... Vira uma chave. Vira a chave, tá? Vamos limpar isso aqui. Tudo vai mudar, né? E da sequência, né, Hugo? Mas a gente está vivendo uma experiência que ninguém imaginaria que aconteceria, né? Pois é, apresentar um programa de máscara. Exato, tem uma ideia dessa. O nosso entrevistado está longe. O Hugo, inclusive, que é um da casa, inclusive, sempre esteve aqui, né? E está aí de longe agora, conversando com a gente. Ou seja, tudo mudou. Tudo mudou, mas um ponto importante... Tudo mudou. Tem que fazer mais. Ele está falando? Não, não, continua. Um ponto importante que o Hugo destacou, Totó, é que os empresários estão se reinventando, né? Então, ele, como empresário, se reinventou para colocar as aulas virtuais, mas nós, na outra ponta, né, que aparecemos como consumidores aí, ou potenciais consumidores de uma escola de idiomas, a gente não pode ficar parado. Não, de jeito nenhum. Porque os alunos matriculados deles estão já garantindo aí as aulas, né? Estão tendo no formato online. E quem nunca ainda conseguiu ter um curso de idiomas, talvez a pandemia tenha mostrado, né? Que agora é o momento, justamente por esse ponto que ele colocou, o do desemprego. Porque, Hugo, você há de concordar que falar em inglês, em pleno século XXI, não é diferencial. É obrigação de qualquer pessoa. É obrigação. É realmente obrigação. Hoje em dia, o inglês, ele faz parte do... Na verdade, a gente mexe tudo com internet hoje em dia, né? A gente está fazendo aqui a nossa entrevista remota, tudo é internet, tudo é inglês, tudo tem um pedacinho inglês, ou uma outra palavra, se não é inglês, é espanhol. Então, a gente está com isso cada vez mais agregado ao nosso dia a dia, né? Então, cada vez mais importante ter esse segundo idioma. Então, seja o inglês, seja espanhol, seja alemão, seja francês, qualquer outro tipo, a gente está cada vez mais próximo a isso, né? E a pandemia nos trouxe essa visão geral de globalização, como que ela é importante e necessária. Então, é isso. Certo, Hugo. Obrigada, viu? Só para a gente encerrar... Obrigado a vocês. Tem a unidade de portas fechadas de atendimento ao público, por conta do decreto, mas qual que é o contato que a gente pode falar com vocês? Olha, nós estamos fechados na questão de atendimento ao público, apesar de estarmos dentro da escola dando aulas online, né? Nosso site, nosso Instagram, KNN Idiomas Três Lagoas, nosso Facebook também, e o nosso telefone, 3521-0177. Só ligar, agendar, a gente faz uma apresentação do curso via online, do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente apresenta o curso, e dá seguimento às aulas da melhor forma.